Oi, oi gente! Vamos começar aqui o nosso vídeo pescando um peixe Chione, que a gente encontra no nível 60 da minha, tá bom? O mesmo lugar onde a gente encontra também um peixe fantasma. Não é difícil de pegar e consegue em todas as estações, em qualquer horário, tá? O festival de inverno, quem não quiser ver aqui é de cima e dar uma puladinha no vídeo, tá? Vamos aqui que eu vou ganhar de presente. É, tá bom, né? Desafio do Gus, pescar uma albacoura. É um peixe que pode ser montado no oceano durante o outono e o inverno, tá bom? Durante o outono de manhã e no inverno a partir das 18 horas. Galera, a cutscene do Kent, ele aparece após virar o ano, tá? A gente acabou de virar o ano aqui. Vamos no centro comunitário agora. Só falta entregar uma romã pra concluir um conjunto aqui, pra construir a estufa. Comprei a romã no carrinho de viagem. Fica aí uma dica pra ajudar a concluir as coisas, os conjuntos, porque minha árvore ainda não tá pronta, né? Mais uma estrelinha pra gente. Os juninos construindo a estufa. Galera, agora a gente vai... Ver como é que a gente faz pra conseguir pegar os pergaminhos pra conseguir o guia de anão, tá bom? Deixei descrito tudo pra vocês. Onde e como a gente acha cada um deles. Pra mim só falta pegar o último. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu fiz pra pegar, que é como está descrito aí na imagem, ok? Só faltava o último, deu um trabalhão pra pegar, mas é isso, tem que persistir, porque é algo muito útil, né? É, o pergaminho dos anões 4. Vamos lá entregar no museu agora. Colocar eles aqui na ordem, que tá tudo fora da ordem aqui. E fica aqui na nossa carteira agora o guia de pigmio. Gente, agora vai aparecer umas cutcinhas pra vocês sobre a Caroline, alguns outros personagens. Quem não quiser ver, dá uma puladinha pro final do vídeo. No final do vídeo vai... A Evelyn vai dar uma receita de como fazer o vaso de jardim. Que a gente consegue colocar o broto de chá, consegue plantar a cacto e qualquer outra planta que a gente queira manteria de casa ou dentro daquelas cabanas, ok? Gente, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto